PewDiePie, MrBeast e Dream. O que esses três youtubers têm em comum? Os três usaram criativos nas suas séries ou speedruns de Minecraft. Wayne Mine fez um expose detalhado dos três e as provas são decepcionantes. PewDiePie, o cara que reviveu Minecraft lá em 2019 fazendo uma série nova no seu canal, série essa que passou por diversas polêmicas envolvendo o game mode. A primeira prova de criativo foi nessa parte do episódio, onde literalmente aparece a mensagem de troca de modo de jogo atrás da facecam dele. Ele se explicou depois dizendo que não ia mais fazer, mas e o porquê dele ter usado criativo? Pra pegar batatas. Pois é, no antes e depois do inventário dele o que mudou foi adicionado batatas. A segunda prova é mais besta ainda. Todo mundo já se irritou quando você foi quebrar um bloco e ele tava infestado de traças, né? Aqueles mobs que são totalmente inúteis, mas eles tão lá. Enfim, esses blocos são literalmente impossíveis de ser coletados no modo sobrevivência. Acontece que em um clipe ele estava ali no seu Nether Hub e foi quebrar um bloco e simplesmente spawnou uma traça daquele bloco. Ou seja, ele se confundiu na hora de construir o Nether Hub no criativo e pegou o bloco infestado, o que acabou incriminando ele. Existem outras provas menores de quando ele estava procurando algo no deserto. Dá um corte no vídeo e ele está mais longe, porém o seu inventário não mudou um pixel. Mas o que mais chamou atenção foi esse trecho, onde ele tá indo pro seu portal do The End e ele tava simplesmente assim. Perceba que uma das molduras do portal do The End está pro lado errado, coisa que é literalmente impossível de acontecer. Você até consegue quebrar as molduras utilizando um método, mas não existe forma nenhuma de você coletar esses blocos e muito menos colocar eles no mundo de novo. Mr. Beast. Indo para o único vídeo de Minecraft dele onde não tem muita atuação e sim mais ação, obviamente é um vídeo de 100 dias, né? O primeiro indício fica quando ele vai fazer o portal do Nether. Ele utiliza uma técnica muito conhecida com lava e água, porém quando ele termina o portal perceba que tem uma obsidian chorona. Nesse caso, com a obsidian naquele local, o portal não acende. Só que com os cortes frenéticos e takes rápidos, do nada aquela obsidian some e aparece uma obsidian normal. Isso não é uma prova concreta de criativo, até porque ele pode realmente ter quebrado a obsidian com picareta, mesmo que vá demorar alguns segundos ali da vida dele. Outra coisa estranha nesse vídeo, mas que não prova muita coisa, foi quando o Tecno Blade aparece. Quando eles estão no Nether e o Tecno tá fazendo aquelas pontes rápidas e malucas dele, ele sem querer acaba caindo na lava. E o que acontece é que, incrivelmente, ele tem uma poção de resistência ao fogo no inventário. Coincidência ou criativo? Dream. Quando ele diz um dos youtubers mais polêmicos do Minecraft. E vamos deixar de lado o que acontece na vida real e vamos só para o Minecraft. Todo mundo sabe que antigamente o Dream fazia speedruns. E lá em meados de 2020, ele tinha muita sorte. Só que muita sorte. Com isso, ele foi investigado por diversas pessoas, até que ele finalmente confessou que tinha usado cheats. Só que sem querer. Ele disse que realmente tinha uma pasta alterada que ele jogava com amigos ali pra facilitar as gravações. Porém, supostamente, o seu programador se confundiu e deixou essa pasta na pasta onde ele ia tentar bater o recorde. E, cara, essas speedruns são insanas. Porque as probabilidades das coisas acontecendo são tipo de 1 em 1 trilhão. E por palavras dele, não foi a intenção ali de usar cheats. E segundo os vídeos mais famosos dele, que são os de Manhunt, o Leo disse que cada um tem sua opinião e eu concordo. Nos Manhunt, parece que tudo acontece pra facilitar a vida dele. Quando ele está com pouca vida, os inimigos não o atacam por algum motivo. E a situação sempre ajuda pro lado dele. Como aquela jogada que ele cai e crafita um barco no ar e faz um MLG. Com certeza, essa cena foi encenada pra facilitar e agilizar a gravação. Até pro vídeo não ficar tão grande assim e saiu quanto antes.